Para o homem do campo a chuva é fundamental para a pecuária e a agricultura, mas como nada em excesso faz bem, as constantes chuvas dos últimos dias tem prejudicado algumas plantações e consequentemente altera o preço final do produto. O dia começa cedo e a feira fica assim, lotada. As pessoas buscam alimentos frescos para uma boa refeição, mas olhar as plaquinhas de preço assusta. Eu prefiro comprar no mercado, mais barato, batatas, essas coisas assim, cenoura, tem que ser mesmo no mercado. Essa mulher acredita que o preço praticado na feira é justo. Olha, na minha opinião, acho que sim, porque alguns preços são mais altos, alguns são mais baixos. As últimas semanas foram de muita chuva na região de Muliaé, que poderia representar elevação no valor dos produtos, Mas segundo o presidente da Associação de Feirentes de Muliaé, a chuva não prejudicou a produção. Não, isso aí está controlado porque a chuva foi pouca e não atrapalhou não. Atrapalha muito a chuva pesada, depois vem o sol de 38, 40 graus, aí atrapalha demais da conta. O excesso de chuvas trouxe vantagem para o produtor que agora tem carregado os recursos hídricos nas propriedades. Se não houver chuva agora, o que acontece? As minas já estão acabando. Aí não tem mina d'água, na época precisa de verdura, não tem água. Então é para isso que a chuva vem, para reservatório, para aumentar as minas d'água, para ter uma verdura especial de aguação. Alguns produtos sofrem alta, que segundo o IPCA, podem chegar a 21%. Por outro lado, as chuvas favorecem o desenvolvimento de outras culturas, como milho, arroz e feijão. Quer dizer, quem quer umas bananas graúdas é com esse temporal de chuva que vai cair em dezembro, que vai fortalecer as bananeiras, as lavouras de café para a época que vai vir. Mas o consumidor deve se preparar. As chuvas que acontecem em dezembro podem elevar o preço na feira. A chuva de dezembro é que vai atrapalhar bastante, principalmente espinafre, brócolis, alface americana. Em geral atrapalha, mas essas três coisas atrapalham demais da conta, viu? A nossa produção cai muito.